Oi pessoal, bom dia! Então, aqui novamente para uma ideia fácil, rápida, para vocês, assim, ao precisarem, aí eu quero uma ideia porque eu tenho um presente para fazer, porque tenho uma encomenda e eu não tenho muito tempo, mas tenho tecido em casa, tem tecido, tem todo o material necessário. Então, o seguinte, eu resgatei essa ideia da barra em toalha de rosto ou também, claro, ela tem motivo para pano de louça, tudo. O que é? Ela é o seguinte, já é uma ideia mais antiga, deixa eu mudar aqui um pouquinho, é uma ideia mais antiga, só que elas estão vindo com roupagem nova, eu também adaptei ela e o que é que o material que eu utilizei? Eu, na realidade, eu até simplifiquei a barra, barra não, desculpa, eu simplifiquei o material para fazer, eu diminuí a quantia de material, por quê? Antigamente, eu fazia e também eu vi que ainda está se usando, além da barra, aqui é da barra também, certo? Ela tinha mais uma vista, uma beiradinha de um tom para combinar, depois é um guipir ou bordado inglês, o que é que eu decidi? Eu decidi o seguinte, como eu estou com umas barras bonitas, eu decidi só trabalhar a barra, como pode ver, ó, barra a barra, aqui é um guipir, estreitinho aqui é o outro e lá embaixo eu coloquei um mais larguinho, porém, até ontem, à noite eu ensinei para uma aluna, ela quis, a gente colocou o mesmo guipir estreitinho daqui, aqui colocamos na bordinha, lá, certo? A gente adaptou, porque ela quis mais simples e, no entanto, olha, ficou maravilhosa, vocês precisam de ver a vista bonita que fica, faz a diferença nos banheiros, eu coloquei a minha, essa aqui é minha, ficou assim maravilhosa no banheiro, tá bom? Então, vamos lá, o que é que eu quero dizer para vocês uma adaptação? Por quê? Nessa barra aqui, ó, eu vou rebordar aonde, sabe aonde? O rebordar, gente, é apenas detalhe, tá? Eu não vou mexer na violeta dessa vez, hortência ou violeta, como quiser. Sabe aonde que eu vou mexer? Nos verdes, só dar uma rebordadinha na grama, vou dar nos caules e na grama, daí vou fazer um vídeo, certo? Aqui está outra barra, deixa eu abaixar um pouquinho, vou mostrar para vocês, ó, o material, ó, quero ver mais um pouquinho, porque tem que ir abaixando o braço que está o celular, né? Então, vamos lá, olha aqui, ó, a toalha, deixa eu tirar aqui, A toalha que eu estou usando é essa aqui, jaguar, tá? A valetex, ó, é maravilhosa, olha aqui, ó, eu já preparei aqui esse guipirre estreitinho, como é que é feito? Vamos virar para vocês verem. Se quiserem, uma hora eu até faço um vídeo na máquina mostrando, mas eu já vou apresentar aqui, daí se torna até fácil. Vamos colocar para lá a toalha, eu acho que eu tenho que abaixar mais um pouquinho, pronto, é, aqui, ó, tá? Quem não tem todo o apetrecho necessário tem que ir adaptando, olha aqui, ó, aqui, eu vou pegar, presta atenção como é que se faz para pregar o guipirre, certo? Olha aqui, barra do direito, vamos dobrar lá, então, vamos colocar mais aqui, ó, direito, certo? Com o direito do guipirre, vou pegar a pontinha que tá, ó, direito com direito, o que é que eu faço? Eu venho aqui, eu venho aqui, vou pregar por cima, olha aqui, ó, vou deixar, vamos ver, vamos colocar aqui, vamos ver, vamos girar assim, tá, assim dá melhor, né? Ó, aqui, ó, direito com direito, prego, deixo uma beiradinha, estão vendo, ó, deixo uma beiradinha de azul, por quê? Isso daqui para vocês terem um nivelamento e vou costurar, que já tá preparado para costurar aqui em cima, ó, tá? Posso costurar, posso costurar, esse daqui eu costuro com pontinho um pouquinho mais largo do que o pisponto, só um pouquinho, costuro todo, depois, ó, vamos para cá, é que eu vou assentar ferro, ó, estão vendo? Olha aqui, ó, ó, a viradinha, assentei, daí eu alfineto na barra, para depois pispontar, como aqui, ó, tá? Ali não apareceu, mas olha aqui, ó, vamos agora colocar a barra aqui, ó, é que eu tô adaptando o meu espaço, olha aqui, ó, vou colocar aqui, Vamos pegar o início, dobro um pouquinho e vou pregar aqui, ó, ó, bem na bordinha, como eu queira, tá bom? É assim que vai fazer. No final, ou antes, se quiser, como eu fiz aquele outro meu ali, que é que eu fiz, eu preguei um guipinho um pouquinho mais largo, então aqui está, ó, eu escolhi para essa toalha isso aqui, ó. Vou pregar aqui, dobro uma beiradinha, por exemplo, e vou adaptar aqui, ó, certo? Daí fica a critério, ou pode ser mais na pontinha, ou pode ir em cima, como queira, aqui é muito pessoal, vai do gosto de cada um. Então, essa é a ideia prática que eu estou trazendo para vocês, estão vendo? Também, ó, depois de pronta, se eu quero rebordar, que talvez eu vá fazer, não tenho certeza, é dar uma rebordada nas tulipas ou folhas. Não, não precisa muita coisa, o segredo é um trabalho bonito, sem muito serviço. Porque, é o seguinte, deixa eu deixar bem claro para vocês, é não tirar a característica, a beleza da estampa. Eu posso dar uma rebordada no lírio, porém, é, aqui eu falei tulipa, desculpa, aqui ó, o botãozinho do lírio, tá bom? Nada de tulipa, botão do lírio. Eu me confundi. Aliás, eu olhei assim e havia esquecido que era o lírio ali. Não se tira a característica. Por exemplo, pode me perguntar assim, Isabel, mas eu quero dar uma rebordadinha no passarinho, pode? Olha aqui, ó, aqui na cola, tá vendo? Para o lado de cá, pode ser só alguns detalhes, pode reforçar um pouquinho, mas não mexa no olho, não mexa em muita coisa. Pode dar para fixar, olha aqui, tá bom? Tá bom? Ok? Então, esta está sendo a ideia da semana para vocês, tá? Então, até eu vou agora fazer o bordado da barra lá que já está pronta para vocês verem, daí eu vou fazer um vídeo ali, certo? Um beijo, tchau, tchau, se cuidem, fiquem com Deus e até!